Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, mais um Motorhome à venda, exatamente. Hoje vamos mostrar uma van, uma Sprinter que está à venda, ela está bem completa, pronta para viajar, um valor também mais justo, mais acessível, na minha opinião, depois você deixa também a sua opinião aqui para a gente ver, tá bom? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like, isso é muito importante, que para a gente, porque a gente não tem vínculo com os proprietários, a única coisa que a gente sempre pede para vocês, a gente não ganha nada com esses anúncios, deixa um like no vídeo, deixa um comentário bem bacana, isso já é muito importante para a gente, tá bom? E aí está, pessoal, Mercedes-Benz Sprinter 516, é a mais longa da categoria, extra longa, teto alto, motor 2.2 a diesel, ano do veículo 2012, tem ar, direção e vidro elétrico e a montagem, ano 2021, esse é o ano da montagem, segundo o anunciante, a gente sempre comenta aqui as coisas para vocês, de acordo com o que o anunciante coloca na descrição, tá legal? Veículo já pronto para viajar e já está documentado também para a Motorhome, documentado para 4 pessoas viajar neste veículo, é um veículo mais longo, né? Como eu havia mencionado para vocês, rodado duplo na traseira, e também conta com duas placas solares de 150 watts cada uma, e também bateria estacionária, então você tem autonomia de energia, enquanto a gente vê a parte já interna do fogão, fogão cooktop de duas bocas, e acima do fogão tem também micro-ondas, e também além do micro-ondas, do lado tem os armários aéreos, que também estão aí neste veículo, com bastante espaço, fizeram também essa parte arredondada, o pessoal está usando bastante no Motorhome, da cozinha, que já fica logo na entrada do veículo, olha só no detalhe para você, então temos aí uma torneira, uma pia, e o fogão cooktop duas bocas, e também o frigobar, pessoal, frigobar geladeira, né? Já é transformada para 12 volts também, aquecedor de passagem, então tem água quente também no Motorhome, tanto na cozinha quanto no banheiro, os bancos, o banco giratório de net também se transforma em cama de casal, veículo totalmente revisado, segundo o anunciante, veículo aí pronto para você viajar, você vê no detalhe a mesa, que também é uma mesa bem bacana, que você pode desmontar, e depois essa sofá à esquerda, que é a de net, vira uma cama também de casal, tem também os armários aéreos, em cima da de net, uma janela bem grande também, e cortinas nas janelas, que é muito legal. O corredor ficou com um espaço bom, e lá ao fundo a gente já vê o banheiro, que fica antes da cama principal, e lá no final, a cama principal deste veículo. No detalhe para você, o espaço interno que ele tem, é uma sprinter já um pouco maior, então, já tem um espacinho um pouco maior. Você sabe, né, que é o Motorhome, cada espaço aí é muito importante, cada cantinho é muito importante para você fazer a sua casa sobre rosas. Também, o pessoal tem uma cortina que divide lá na frente, a cabine do veículo, né, para a casa, que também já dá uma privacidade maior, quando você está mesmo dirigindo, ou até estacionado aí num camping, ou em algum lugar, tá bom? Já já vou passar para vocês o valor, o proprietário está pedindo, e também tem o contato dele aqui embaixo na descrição, se você ficou com dúvida em alguma coisa, quiser negociar com o proprietário, vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Os móveis, pelo que a gente consegue ver, foram também muito bem feitos, o acabamento muito bom deste veículo, realmente um veículo bem completinho, tudo no seu lugar, veículo já pronto aí para você pegar a estrada. Sprinter 516, extra longa e teto alto, motor a diesel, ano 2012 do veículo, e a montagem 2021 já com documento para motorhome, tudo pronto, rodado duplo na traseira, motor a diesel, e o legal é que você pode dirigir este veículo com a CNH-B, a mesma do carro, então isso também é um fator aí bem importante. Aí está a cama, né, que vocês estão vendo aí, uma cama também bem grande, bem espaçosa, nessa parte da DINET, que é a DINET que virou essa cama de casal. Ele só não colocou a medida, mas já dá para ter uma noção do tamanho, que ficou um tamanho bem bom, então, se você quiser viajar em mais pessoas, tem aí também essa possibilidade de fazer uma cama na DINET, então também é bem interessante aí. E abaixo do banco ali, também o pessoal colocou umas gavetas, né, para guardar mais coisas aí também, todo o espaço aí muito bem utilizado. E aí já podemos ver o quarto principal, o quarto aí para duas pessoas também, cortina na janela, bastante armários, tanto nas duas laterais, né, e também deixar um espaço, essa parte de baixo da cama, para acessar a garagem, então aí você pode conseguir pegar algumas coisas, né, para não precisar ir lá fora pegar. Então isso também é bem interessante nesse projeto. Ar-condicionado split no fundo, né, e também é muito bom, você usa o ar quando você está usando uma energia externa, né, a placa solar não consegue tocar o ar-condicionado, ainda mais um ar como este, um ar um pouco maior, tá bom? O veículo aí, muito bom, montagem muito bem feita, o valor já vou passar para vocês, veículo bem completo, né, tem a placa solar, você tem energia, então, na casa, para usar a iluminação, o frigobar também. E é um veículo Mercedes-Benz Sprinter, um veículo muito confiável também, muito bom, tração na traseira, isso também é um fator aí bem interessante. O veículo se encontra em Balneário Camboriú, Santa Catarina, tá legal? Então, eu vou deixar o contato na descrição, se você gostou do veículo, quiser dar uma olhada, eles se encontram em Camboriú, Santa Catarina. O banheiro também é bem completo, tem a clarabóia, uma clarabóia que ajuda bastante na ventilação do banheiro, um banheiro com vaso, não é porta-pote, né, o vaso importado, banheiro bem completo também. Olha só no detalhe para você, o pessoal colocou também um espelho, que dá uma amplitude no ambiente. E o valor já vai aparecer na tela para você, R$290 mil, é a pedido, então, para este motorhome, motorhome bem completinho, tem esse banheiro completo, um quarto também muito bom, a sala tem a de net, que vira também uma cama de casal, a cozinha muito completa também, um veículo aí pronto para viajar, todo revisado segundo o anunciante. Espero que vocês tenham gostado, já deixe nos comentários se você gostou, e também do valor, se está justo para este tipo de veículo, tá bom? Grande abraço aí para vocês, tchau, tchau!